Fala pessoal, tudo bom? Tudo certinho? Tô trazendo esse vídeo aqui, que eu fiz análise das primeiras impressões e agora que eu tô com 80 horas, eu acho que eu posso falar um pouquinho melhor sobre o jogo ainda tem muita coisa que eu tô descobrindo, muita coisa importante, muita coisa super interessante mas eu vou fazer essa análise de 80 horas iniciais até pra dar um feedback melhor pra vocês, inclusive porque eu estou agora jogando o game com SSD e a minha experiência mudou completamente então, vamos direto pra análise aqui das 80 primeiras horas, 80 horas iniciais de Starfield eu vou começar falando um pouquinho sobre os planetas eu encontrei um planeta com rotação diferente dos demais uma rotação mais rápida só essa informação por si já me impressionou muito e como é que eu percebi que a rotação desse planeta era maior, era mais rápida que a dos outros sabe o que é curioso antes de eu entrar nas especificidades dessa informação? aquele vídeo que eu fiz, especulando planetas que eu tinha certeza que não estariam em Starfield eu tô errando feio primeiro porque eu tinha certeza que não ia ter planeta gasoso e tem segundo que um planeta com rotação mais rápida eu disse categoricamente, impossível ter um planeta desse no jogo eles não vão querer fazer isso devido a inúmeras implicações que teriam de ordem científica, etc e eu encontrei esse planeta e como é que eu posso afirmar que esse planeta tem rotação mais rápida que os demais? fica evidente isso em dois pontos que vocês podem observar um deles, obviamente, é o nascer e o pôr do sol o nascer e o pôr do sol são espetaculares nesse planeta porque eles vão rapidinho tá de noite, do nada o sol começa a nascer o restante do dia você não percebe tão rápido por causa da luz mas você consegue ver o sol se movimentando pela lua ele vai atravessando até chegar no meio dia e tal eu acho que um dia dura em tempo real no jogo nesse planeta uns 10 minutos, talvez 15 e na hora que tá se pondo o sol você também vê essa velocidade eu gravei, se eu não tô enganado o nascer do sol ou o pôr do sol não me lembro, eu vou deixar aí pra vocês verem é incrível a outra maneira que você consegue perceber que esse planeta tem uma rotação mais rápida que os demais planetas, digamos assim, normais é a força do vento deixa eu explicar melhor é o barulho que o vento faz venta demais nesse planeta obviamente, também devido à rotação dele seria interessante se esse vento fosse empurrando a gente um pouco mesmo que um pouco, mas a Bethesda não quis colocar isso pra não tornar a experiência talvez muito chata ou muito incômoda provavelmente eles devem ter testado, não funcionou e eles só puseram o barulho do vento mas venta muito, e venta muito forte isso é muito maneiro eu fiquei muito impressionado eu me lembro que eu tava jogando enquanto eu conversava no Discord com algumas pessoas que também estavam jogando e na mesma hora eu fiquei assim alucinado eu falei, vocês tem que ver isso vocês tem que ver isso e comecei a transmitir pra eles incrível, incrível os dias duram menos e isso é sensacional num jogo como este outro detalhe super curioso deste planeta em questão é um animal que tem nele um predador ele lembra um pouco um louva-deus ele é verde se a minha memória não falha, ele é verde e quando ele se sente ameaçado ele solta um grito horroroso muito estranho e dessa maneira ele convoca seu bando pra atacar em grupo seja lá o que é que estiver ameaçando esse animal a gente foi atacado, a Sarah e eu, pelo bando mas a gente conseguiu sobreviver foi... eu não tava esperando aquele grito horroroso do bicho, deu um sustinho de leve na hora mas depois foi, tudo bem quem quiser saber o nome desse planeta e ir até ele pra ter essa experiência eu digo agora é Kodos C-O-D de dado O-S de sapo Kodos ou Kodos e ele fica no planeta desculpa ele fica no sistema Cheyenne na verdade ele é uma lua do planeta Aquila bem fácil de encontrar, né não? Aquila todo mundo sabe onde é você começa a jogar o início, o arco inicial do jogo na campanha bem no comecinho ali você já tem que ir pra Aquila então fica fácil o sistema Cheyenne uma lua de Aquila chamada Kodos planetas em condição extrema de temperatura atmosfera bem complicada e outras características esse tipo de planeta te impede de construir assentamento a menos que você desenvolva uma habilidade você tem que destravar na árvore de habilidades pra que você possa fazer possa construir assentamentos nesse tipo de planeta outro detalhe maneiríssimo do jogo outro ponto positivo cavernas elas tem formas diferentes tem caminhos por dentro delas e valem a pena serem exploradas certamente eu encontrei uma que estava sendo usada como entre aspas casa uma casa provisória para um fugitivo talvez talvez o cara fosse um fugitivo ele havia armado inúmeras armadilhas na caverna e eu fiquei por um triste de morrer tinha tinha loot na caverna? tinha? tinha algum loot lá acho que uns dois interessantes o resto loot considerado normal algumas vezes o melhor loot pode ser uma informação sobre alguém ou algum lugar ou alguma quest pude com meus próprios olhos testando eu mesmo averiguar que sim planetas tem mais de um bioma em Nomen's Sky um planeta gelado é gelado e ponto final planeta desértico é desértico não vou dizer para vocês qual mas tem um planeta tropical que eu visito com regularidade que tem em outra parte dele um bioma gelado com neve é um planeta tropical que dependendo do ponto que você visite deste planeta ele tem neve e eu descobri isso de maneira aleatória eu selecionei um ponto aleatório no planeta porque eu estava querendo lá um determinado recurso quando eu decidi lá pousar a nave de repente eu estava num bioma completamente gelado e com neve lembram que eu disse para vocês naquelas análises pré-jogo que seria perfeito se a Bethesda desse um passo adiante nesse sentido mais de um bioma por planeta pois é pessoal para minha surpresa grata surpresa mais de um bioma em um único planeta não sei se existe um terceiro bioma mas ao menos temos dois num único lugar isso não é apenas estética não, 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 não neste novo bioma eu encontrei uma flora nova uma fauna nova e desafios novos quem está falando mal do jogo em termos de conteúdo com todo respeito está falando pela bunda ou não jogou o suficiente vamos falar um pouquinho de quests de missões eu vou dar alguns exemplos de missões que vocês podem encontrar no jogo e que são super diferentes e interessantes de fazer não vou contar tudo mas terão alguns spoilers pontuais um exemplo disso é o fazendeiro que precisa de ajuda para consertar um satélite o que me chama atenção nesse jogo são os desdobramentos de situações que parecem ser mundanas e ordinárias é um pedido de ajuda de um fazendeiro comum para consertar uma antena antena entre aspas era um satélite o detalhe dessa missão é que o sentimento que ficou mais vívido em mim é a surpresa do imprevisível não é apenas um fazendeiro comum pedindo ajuda não é apenas uma antena defeituosa não é apenas subir para o espaço e consertar algo não são apenas alguns bandidos atrapalhando tudo se desdobra em uma série de eventos incluindo as melhores batalhas espaciais que eu tive o prazer de experimentar nas minhas 80 horas iniciais de jogo não posso afirmar que são as maiores do game obviamente mas posso dizer que durante a minha jogatina foram as maiores batalhas espaciais que eu tive o prazer de ver e de participar poderia ser um episódio normal de uma série de sci-fi tranquilamente aliás não duvido que tenha algum filme com uma premissa bem parecida a dessa quest tudo foi bem escrito e bem feito vocês já ouviram falar da missão real essa é uma missão real que eu vou falar com vocês agora tá chamada Juno feita pela NASA já pesquisaram a respeito disso essa missão foi lançada em 2011 quando uma sonda foi enviada para analisar Júpiter e enviar dados de volta à Terra e eu vou parar por aqui porque qualquer detalhe maior que eu dê será um spoiler chato para vocês mas eu digo isso foi bastante surpreendente e criativa a inclusão do easter egg da missão Juno de maneira bem diferente de um simples easter egg no jogo do Starfield pesquisem sobre a missão Juno no Google não precisam se aprofundar só leiam a respeito e voltem para o jogo Starfield porque se vocês esbarrarem com esse easter egg vai ser muito mais divertido para vocês muito mais prazeroso que tal você encontrar um bilhete uma nota num corpo sem vida com um endereço de um local que ninguém mais possui propositalmente escondido mas que guarda alguns segredos impressionantes em um drama familiar mais do que isso imagine encontrar neste local um loot lendário inacreditável pois é eu vivi isso em Starfield este final de semana prolongado e você vai encontrar de tudo tiroteio puzzles uma história interessante mistérios científicos e mais vale a pena se dedicar a missão em questão opa se vale veja você mesmo eu não me lembro agora o nome da quest mas é alguma coisa do tipo investigue o assentamento secreto investigue o esconderijo secreto alguma coisa nesse sentido você encontra essa quest ainda no início do jogo se você vasculhar corpos mortos eu sei que eu peguei essa quest no dia primeiro de setembro logo de cara lá no primeiro ou segundo dia do acesso antecipado eu encontrei essa quest só que eu pensei ah deixa esse negócio pra lá depois eu jogo e agora nesse final de semana prolongado que teve com o feriado 7 de setembro eu resolvi fazer essa quest fui atrás dessa missão e meu deus foi bom demais eu gravei provavelmente vocês já estão vendo ela aí na tela já tem um tempo na cidade neon eu acabei conhecendo uma moça uma irlandesa simpática inteligente ela mais ou menos comandava a operação toda que era um negócio iniciado por seu pai ela acabou me contratando devido a uma dívida de um npc com a empresa dela depois de conversar bastante com essa personagem você pode acabar ou não extraindo informações específicas que vão fazer você seguir este ou aquele caminho na hora de tentar resolver o problema o mais legal de tudo que envolve esta missão são todos os desdobramentos deliciosos que você vai poder participar até o final da quest foi por causa dessa missão em especial que eu percebi como existe uma certa comunidade em Neon City como a realidade deles é completamente relacionável a nossa aqui no Brasil Neon City é extremamente corrupta e como as pessoas que querem viver de maneira honesta sofrem com isso existe uma opção dependendo das suas escolhas que acaba destrinchando em um possível futuro da cidade que eu estou louco para ver se vai ou não acontecer e parte desse processo envolve você panfletar na cidade sim panfletar ai nossa que missão chata panfletar pois é mas o detalhe é que eu vou dizer uma coisa aqui que eu já disse antes a palavra dos desenvolvedores aliás em Starfield nada nada nunca é apenas o que parece pode ser algo mais a panfletagem abriu braços para tantas coisas que eu me recuso a dizer para vocês porque é o tipo de experiência que a pessoa precisa ter pela primeira vez sem saber de nada de antemão o que também me encantou nesse trabalho foi o fato de que dependendo de minhas escolhas iniciais possivelmente eu não faria a panfletagem talvez esta opção nem surgisse para mim Neon City aliás tem sido uma cidade que frequentei muito meio que por acaso fiz muita coisa lá inclusive mudar o meu personagem o rosto dá para mudar quase tudo com um médico específico que tem lá é uma clínica ela existe para isso não é a clínica médica é outra clínica eu disse lá atrás e eu vou repetir aqui na hora de vocês no começo do jogo decidirem como querem que o personagem de vocês pareça é preciso usar um molde pré-definido de outros NPCs essa parte não tem como mudar ela é a base para tudo que você vai fazer no seu personagem e somente dá para mexer nela no início do jogo portanto vai com calma nessa tela o restante dá para alterar depois quase tudo mas na parte de criação se você está começando no Starfield agora não tenha pressa vai com calma principalmente nas primeiras telas de criação de personagem tá bom a nave misteriosa tem uma nave misteriosa que aparece na órbita de um certo planeta X que eu não quero revelar um amigo fez essa missão de uma maneira um pouco diferente da minha ele encontrou essa quest de outra maneira o que ele fez digamos pelo lado eu fiz pela frente talvez a melhor analogia seria ele começou a quest pelo atalho e eu comecei pelo caminho mais longo isso muda um pouco o clima o sentimento da quest para mim ela se iniciou com um clima meio de suspense com terror para o meu amigo o Roger volta e meia ele está aí foi mais um suspense com curiosidade vamos falar um pouquinho de mecânicas de gameplay e outros aspectos que envolvem a sua experiência com o Starfield falando um pouco de animais eu encontrei uma ave ave entre aspas uma criatura alada melhor dizendo que deu um rasante na minha base bem perto de mim e o movimento aerodinâmico orgânico da criatura era bem bem natural eu consegui ouvir o som das asas batendo tudo bem fluido foi muito bom estabelecer uma rota comercial entre postos assentamentos é um pouco trabalhoso mas compensa bastante no final você não quer ficar perdendo tempo precioso indo atrás de pepitas de minérios não porque é chato mas porque demora e não é tão fácil achar os minérios em especial quando essas quantidades são muito grandes por exemplo eu criei um assentamento nos arredores da cidade de Nova Atlantis e este assentamento é onde eu estou acumulando todos os meus recursos todos os minérios o meu outro assentamento está em Aquila nos arredores da cidade também e lá eu guardo equipamentos diversos e consumíveis de saúde o assentamento de minérios que fica em Nova Atlantis tem um extrator de cloro cloro no jogo vem em formato de gás este assentamento que tem um extrator de cloro recebe de outro planeta do mesmo sistema solar alumínio eu já acumulei mais de mil só de alumínio e cloro isso me adianta bastante a vida quando se trata de fazer algo considerado por muitos mais divertido existe uma logística relativamente complexa quando se trata de recebimento e envio de recursos e o jogo se torna muito mais interessante quando você passa a fazer isso claro que a Bethesda programou seu jogo meio que dando uma boa importância para essa mecânica no começo do jogo você pode até pular essa parte e ir levando como dá você vai minerando aqui e ali quando necessário ou então compra um minério quando você não tem mas eventualmente isso vai te fazer falta e pode pode ser que trave o seu progresso portanto recomendo que com o tempo você se dedique um pouco a construção de um assentamento para uma rota comercial aliás para que você crie uma rota comercial entre sistemas diferentes o papo é outro vai precisar de recursos mais difíceis ou mais raros difíceis de encontrar mas nada impossível ou que torne sua experiência um grinding estúpido não não instalar mods mods nos equipamentos e armas ajuda muito ajuda bastante e vocês precisam lembrar que mods melhores mais completos necessitam que sejam pesquisados antes e que sejam destravados com uma habilidade portanto pensem nisso não estraguem o jogo de vocês vão levando as coisas e deixem essas mecânicas mais avançadas para o meio do jogo do meio para o fim inicialmente se concentre em explorar o seu jogo suas histórias faça missões trabalhe ganhe bastante dinheiro não é difícil ganhar dinheiro em Starfield créditos créditos não são tão complicados além de você poder encontrar créditos e você vai encontrar muitos você pode roubar e você pode principalmente ganhar trabalhando fazendo missões também chegando próximo ao meio do jogo você vai precisar dessas mecânicas de construção de base construção de nave instalação de modificações em armas e armaduras não tenha pressa e não acelere sua experiência ou você pode perder justamente parte da experiência sei que tem gente explorando glitches de dinheiro infinito etc ok se isso é divertido para você faça mas honestamente o progresso lento entre aspas faz o jogo se tornar muito melhor quando eu digo lento eu não me refiro ao ritmo ao ritmo do jogo não o ritmo é ótimo eu me refiro a progressão mesmo a progressão em Starfield é um pouco mais lenta mas isso é maravilhoso o ritmo do jogo é bem acelerado principalmente quando você está no meio de treta vou estender essa questão da construção de naves um pouco mais ser mais detalhado nos comentários vamos lá a mecânica de construir naves é muito muito gostosa e sim ela é um pouco complicada no começo mas isso porque eu quis editar do jeito mais detalhado e específico possível tem uma maneira de editar muito mais fácil para quem não quer perder tempo é a modificação por módulos que eu não optei quando eu digo modificação por módulos eu me refiro a o módulo de armas o módulo de motores aí você muda tudo de uma vez só mas se você quiser especificamente mudar ou na verdade não é modificação por módulos perdão é modificação por setores o setor de arma o setor de motores o setor de defesa o setor de habitação por exemplo o motor de dobra de dobra gravitacional agora se você quiser optar pela modificação por módulos que essa foi a que eu optei você vai mudar cada pedacinho da nave específico é mais difícil é mais complicado mas não é impossível de aprender e assim que você pegar o jeito você vai longe eu criei uma nave a partir da nave inicial eu pintei adicionei módulos diversos aumentei a carga melhorei algumas armas e principalmente investi em motores eu criei uma nave para ser exploradora e para carregar alguns recursos eu ainda não aprendi a roubar outras naves mas assim que eu souber eu venho aqui e conto para vocês o que eu fiz foi investir um pouco em outra nave que eu possuo uma que eu ganhei me custou zero créditos peguei numa quest como recompensa por assim dizer tudo que eu fiz nela foi melhorar a capacidade de carga que era muito pequena e agora é muito grande ela tinha mais ou menos trezentos e pouco quatrocentos de capacidade de carga quatrocentos quilos agora ela tem um pouco mais de uma tonelada mas isso se deve a várias coisas e não apenas ao upgrade que eu fiz nela essa minha segunda nave é quase tão boa quanto a primeira no sentido de capacidade de exploração mas ela é infinitamente superior em batalhas como ela é meio que completa e me custou zero acabou para minha sorte sendo uma nave que atende bem a exploração e as batalhas o ideal para vocês todos e para mim também é ter ao menos três naves uma para que você possa explorar uma cargueira e uma de combate a cargueira você usaria para contrabandos e obviamente transporte de cargas precisaria investir bem em escudos e um pouco nos motores quase nada na parte ofensiva a exploradora mesma coisa só que menos na carga um pouco menos na carga e um pouco menos no combate e muito mais nos motores e na capacidade dos saltos entre sistemas longínquos já a de combate eu nem preciso dizer nada as cores que eu uso são correspondentes a função de cada nave a minha nave inicial a exploradora é uma cor ciano bem clarinho com metal escovado já a de combate é preta com vermelho bordô quase cor de sangue escuro os sons do jogo os efeitos sonoros estão fabulosos fantásticos os sons que a nave faz não cansam de me encantar os sons do planeta os sons que seus pés fazem em solos diferentes é ótimo os sons analógicos de computadores da década de 90 são um belo contraste e bastante agradáveis eu adoro abrir um computador e ouvir aquele som de ultrapassado os sons dos animais estão perfeitos efeitos sonoros das armas e das munições quando disparadas está sensacional a nave acoplando e desacoplando de estações e de outras naves também está ótimo som de metal rangendo com um certo efeito de eco sim todos sabemos que no espaço o som não se propaga mas quem é que liga para isso ninguém quer um jogo mudo certo os sons dos consumíveis estão um capricho à parte também vou falar uma coisa para vocês esse jogo quebrou um recorde na minha vida adulta de jogador eu nunca joguei outro tantas horas seguidas como eu joguei Starfield talvez The Witcher 3 as luzes e partículas do jogo estão maravilhosas estes dias estava em Nova Atlantis quando um nascer do sol me pegou talvez pôr do sol eu também gravei e vou deixar para vocês verem aí ali na entrada da cidade a luz oblíqua batia na faixada de ripas trabalhadas de madeira e produzir um jogo de sombras no chão muito maneiro a maior parte de tudo que eu estou dizendo aqui eu tenho gravado para que vocês vejam existem momentos nesse jogo que são únicos e se não são únicos são muito bem construídos as armas do jogo a maneira como se comportam nas mãos do jogador eu estou com uma em particular que depois de dar uma rajada completa de tiros e esvaziar o pente de munição quando você vai recarregar ela abre um compartimento lateral e libera calor intenso causando distorção na tela bem como acontece em asfalto em dias super quentes acho que tenho isso registrado também e vou mostrar para vocês aqui a arma por sinal é excelente você ao colocar mods nas armas sente a diferença na hora em especial com miras telescópicas que fazem a sua companheira atingir alvos mais distantes eu tenho uma arma semi-automática que eu coloquei uma mira laser para ficar ainda mais fácil atingir alvos mudou bastante a experiência com ela e com o jogo em si combate o combate em solo e o combate no espaço duas experiências diferentes e ambas gostosas para caramba em solo você atinge uma perna e o adversário cai com a mão na perna ele reclama ele diz minha perna ou estou machucado alguma coisa assim você atinge a cabeça e ele fica impossibilitado de lutar por um tempo isso na dificuldade normal que é a melhor dificuldade do jogo já que no difícil os inimigos são esponjas e não respondem dessa maneira aos seus aos seus golpes ao dano que você causa a eles eu cometi o erro de começar o Starfield na dificuldade difícil e o jogo não estava tão interessante o combate quando eu mudei para normal não só tem essas questões de o inimigo reclamar que ficou cego ou abaixar porque você atingiu a perna dele ele caiu ou seja enfim coisas assim como também os inimigos fogem a inteligência artificial ficou muito melhor pelo menos essa foi a minha experiência na dificuldade normal e eu vou sempre indicar a vocês eu jogo meus jogos na dificuldade difícil comecei de uns 2 3 anos pra cá eu sempre jogava no normal comecei no difícil Starfield vá para o normal a experiência é infinitamente superior no normal o normal não vai ficar fácil o jogo podem ficar tranquilos que não vai eu tenho testemunhas que estão assistindo esse vídeo e podem colocar nos comentários que o jogo não fica fácil no normal fica mais divertido na verdade quando você está perto de finalizar o adversário ele começa a engatinhar procurando um abrigo para se esconder e poder se curar eles fogem de você eles pegam um cover a inteligência artificial está ótima deve ter jogo com inteligência artificial melhor com certeza mas o Starfield não está ruim não você pode acertar as mochilas principalmente as especiais de alguns piratas que elas vão começar a vazar como se fossem tanques e explodir também pode atirar em tonéis inflamáveis no cenário ou barris de resíduo químico barra tóxico que uma nuvem de gás verde contamina todo mundo que estiver perto é bom demais divertido demais e olha que eu detesto jogos de tiro simplesmente detesto não é o tipo de jogo que eu curta como eu curti Cyberpunk Starfield Fallout 4 e Fortnite é um mistério para mim porque repito jogos de tiro não são os meus favoritos ah mas Cyberpunk Starfield e Fallout 4 não são necessariamente jogos de tiro tudo bem mas a mecânica de tiro em primeira pessoa está muito presente nesses jogos e é mais ou menos disso que eu estou falando Fortnite nem se fale agora não sei porque esses quatro jogos caíram no meu gosto caí de amores por eles e olha que eu tentei nomes famosos como Battlefield e COD mas não dá vou dar outro exemplo bem legal que eu experimentei bem recentemente eu estava no meio de um combate para lá de tenso contra inúmeros adversários eis que um deles tinha uma armadura bem forte talvez ele tivesse com alguns mods instalados e perks eu não peguei a armadura dele acertei um tiro na cabeça e ele ficou cego por alguns instantes ele estava desequilibrado e foi quando a Sarah chegou do meu lado atirou na perna dele e ele caiu e eu só precisei chegar perto e finalizar o serviço a distância entre você e o adversário conta muito em termos de dano o RPG está decente demais diálogos que me agradam são interessantes e fogem do genérico às vezes são genéricos escolhas que acabam surtindo efeito e maneiras diversas de se resolver problemas fiz duas missões na cidade neon que poderiam terminar em execução se eu quisesse eu poderia ir lá e executar o alvo enfim o objetivo da minha missão a pessoa com quem eu tinha que conversar alguma coisa uma delas me deixou bem tentado a recorrer a violência mas eu escolhi ir com diálogo e funcionou surpreendentemente claro que existem alguns problemas é um jogo da Bethesda com alguns vícios da Bethesda mas o RPG dele é claramente superior ao de Fallout infinitamente desdobramentos curiosos como o NPC passar uma informação a você e pela sua própria curiosidade e dedicação com a exploração acabar descobrindo um caderno ou um arquivo no computador ou um segredo que revele algo que convenientemente o NPC não compartilhou contigo exemplo bobinho o NPC vira pra você e diz assim olha só o meu carro está sem gasolina e o meu carro está sem gasolina porque fulano sei lá fulano me roubou a gasolina aí você vai e começa a fuçar o carro do cara e daí você percebe que tem uma nota fiscal de compra de um tanque defeituoso de gasolina então na verdade quando aquele NPC falou que o fulano roubou a gasolina dele ele esqueceu convenientemente de te dizer que aquele fulano na verdade vendeu pra ele um tanque de gasolina com defeito por um preço muito mais barato que um tanque de gasolina normal e o cara sabia que estava comprando um tanque de gasolina defeituoso ou seja não é que aquele cara roubou a gasolina dele aquele cara realmente vendeu um tanque defeituoso pra ele por um desconto e ele assumiu o risco de comprar o tanque de gasolina entenderam o que eu quis dizer tem umas situações muito mais complexas e divertidas e criativas do que essa que eu acabei de dar no jogo Starfield as revistas que dão bônus especiais definitivos lembram dos bonequinhos em Fallout 4 mesma coisa são revistas de sci-fi que quando você encontra você ganha um bônus elas estão espalhadas pelo universo de Starfield inteiro muito bom terem trazido pra cá essa mecânica achei ótimo existem alguns mods bem interessantes feitos pela comunidade de modders mas eu fiquei sabendo que as conquistas podem ser ou são anuladas a caso você instale use estes mods elas param de funcionar as conquistas por esta razão eu não instalei nenhum não quero correr riscos de conquistas serem perdidas ou pararem de serem computadas até porque as conquistas do jogo estão bem legais os mapas são grandes os planetas são grandes não esbarrei numa única parede invisível até hoje e aquela youtuber barra jornalista Alana Pierce viajou por sete horas seguidas durante uma live no sistema solar o nosso sistema solar até que ela chegasse no destino dela se eu não me engano ela saiu de Marte ou da Terra e foi até Saturno ou enfim Júpiter provando que não há paredes invisíveis e que é possível você viajar com a sua nave sem a viagem rápida da dobra gravitacional se você quiser e tiver paciência e tiver tempo ah mas você então está dizendo que as pessoas que estão falando que tem parede invisível estão mentindo não não estou dizendo isso estou dizendo que eu tenho 80 horas de jogo e eu não esbarrei com nenhuma parede invisível e olha que eu já explorei planetas de andar muito neles muito de me distanciar da minha nave muito se estes estas barreiras estas paredes invisíveis existem realmente eu não esbarrei com nenhuma delas ah mas é porque eu queria dar a volta no planeta andando não você não queria não 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 queria não não vem com gracinha cara você não tem noção do tamanho desse mapa a menina ficou sete horas fazendo live para sair de Marte da Terra não sei até Saturno você vai ficar sete horas para atravessar um sistema solar sete horas o caramba ela atravessou um pedaço você vai ficar sei lá 24 horas sentado na frente do seu computador com o dedo na porcaria do controle você não vai fazer isso então não esquenta a cabeça não fica entrando na pilha de gente que está querendo botar caraminhola na sua cabeça se eu estou jogando tem 80 e poucas horas 82 horas eu estou dizendo para vocês que o jogo é muito bom não é perfeito mas é muito bom a gravidade funciona e não apenas nos planetas mas em estações espaciais também gravidade zero é muito muito legal e o combate na gravidade zero é bem divertido e bem diferente mas bem diferente do combate em solo por exemplo ou mesmo combate em nave dependendo da munição que você use a inércia é comprovada e você é jogado para trás lembram da análise que eu falei para vocês que dependendo do tipo de munição que você tiver na tua arma ela vai ser mais estável ou menos estável em relação a inércia na gravidade zero pois é é verdade os desenvolvedores de Bethesda não prometeram coisas que eles não cumpriram até agora tudo o que eles prometeram eles estão entregando no jogo e olha que eu explorei demais esse jogo tem muita coisa para eu ver ainda mas tudo o que eles disseram que eles iam entregar todas as regras todas as promessas estão cumpridas até o momento é muito louco o combate em gravidade zero e é muito divertido você pode minerar no espaço se você quiser é relativamente rápido aliás é até um pouco mais rápido do que minerar em solo mas o meio mais lucrativo e mais eficiente ainda são as mineradoras que você pode construir em assentamentos que você designe como assentamentos de mineração mineração barra comerciais para você fazer rotas comerciais sobre itens de cura ao menos no meu jogo se eles não estiverem na cruz de armas que muitas pessoas chamam de roda de armas mas no Starfield é uma cruz não adianta usá-los se eles não estiverem na cruz de arma não adianta usá-los explico você acessa o seu inventário clica numa comida que você tem no seu inventário porque você quer consumi-la para recuperar HP por exemplo não vai fazer efeito nenhum e você vai perder essa comida essa bebida tem que pegar esse item jogar na cruz de arma favoritar ele na cruz de arma num slot lá que você quiser e a partir da cruz de arma você usar consumir esse produto fazendo isso vai funcionar e é uma boa mecânica de jogo apesar de eu achar que precisa ser corrigida a questão da obrigatoriedade em uso a partir da cruz de armas lembrar vocês vou dar uma paradinha ultra rápida like por favor se não tiver inscrito quiser ficar acompanhando os vídeos que o canal traz aqui que eu trago análises tutoriais e dicas se inscreva que daí você não perde nada beleza vocês já sabem o pacote completo aí like inscrição e por favor se eu falei alguma coisa até o momento ou até o final do vídeo que você acha que está errado ou eu sei lá acabei cometendo um erro aqui e passei uma informação que não está precisa põe aí no comentário entendeu pode corrigir aí peço só educação se possível e se tiver alguma sugestão para eu falar alguma coisa que eu não falei também coloque no vídeo ah essa análise é a definitiva é a última não quando eu fechar o jogo eu vou fazer análise definitiva falando tudo dele por enquanto é mais uma análise mais completa uma análise inicial mais completa já que eu joguei oitenta e poucas horas eu posso falar melhor vamos voltar aqui encontrei um capacete com uma propriedade incrível chamada camaleão literalmente o nome do perk que vem que veio com esse capacete era camaleão o que ele faz você já deve ter imaginado ele permite que o seu usuário o usuário do capacete se confunda com o terreno na verdade para ser bem exato não é uma camuflagem camaleão mas invisibilidade temporária acho que assim que você se mexer e tu fica visível novamente se você parar o teu personagem ficar imóvel de novo você fica invisível muito útil inclusive todos os itens que vocês colocarem na carga da nave vão aparecer dentro da nave colocou um deck de cartas o baralho vai aparecer na nave colocou uma caixa de jogos de tabuleiro na carga da nave as caixas os jogos de tabuleiro vão aparecer numa mesa dentro da sua nave tudo isso depende obviamente do tamanho da sua nave e do espaço interno dela eu não estou falando do espaço na carga mas dentro da nave praticamente tudo que você colocar vai aparecer na nave dica importante quando você vai mexer na sua nave adicionar módulos trocá-los etc os itens vão temporariamente sumir da nave da área interna eles vão continuar na carga no compartimento de carga mas vão sumir da decoração por assim dizer esperem um tempo e tudo vai voltar a aparecer normalmente acontece com todo mundo e é pra ser assim mesmo não fiquem preocupados esperem os itens reaparecerem depois disso você pode modificar sua nave novamente ah mas o que vai acontecer se eu modificar a nave e os itens sumirem e eu não esperar os itens reaparecerem e modificar a nave de novo então como eu disse os itens vão continuar na carga da nave mas eu tenho quase certeza que eles não vão mais aparecer como decoração na sua nave a não ser que vocês coloquem outros itens iguais a eles outros novos itens conseguiu entender eu vou dar um exemplo você colocou uma bola de basquete no compartimento de carga da sua nave essa bola de basquete apareceu dentro da sua nave em algum lugar você modificou a nave sei lá você foi acrescentou um radar novo nela um escudo novo nela a bola de basquete sumiu ao invés de você esperar a bola de basquete aparecer de novo você voltou no negócio de modificar a nave e fez mais uma modificação essa bola não vai nunca mais aparecer a não ser que você pegue outra bola de basquete que você encontrar e coloque ela dentro da carga da sua nave aí esta outra bola de basquete vai aparecer dentro da sua nave mãe eu não tenho 100% de certeza sobre o que eu estou dizendo em relação a nunca mais aparecer mas eu acho que acontece isso repito a bola de basquete vai continuar dentro da sua carga aquela que não está mais aparecendo na decoração continua dentro do seu compartimento de carga da nave você não perde o item ele só não está mais aparecendo para você vocês conseguindo entender eu sei que é meio confuso isso e repito essa questão de não voltar a aparecer mais eu estou deduzindo porque tem coisas que não apareceram mais na minha nave e eu estou achando que é por causa disso e se eu não me engano eu li alguma entrevista de algum desenvolvedor falando que você tem que esperar aparecer de novo mas se alguém souber uma informação melhor que a minha por favor deixa no comentário aí corrija aí por gentileza não só para mim mas principalmente para quem está vendo o vídeo entrevistas de emprego eu detesto entrevista de emprego na vida real você basicamente está ali para ser julgado e correndo o risco de não conseguir o que você quer o emprego fora isso você está competindo com outras pessoas que precisam tanto quanto você é muito ruim todo mundo sabe como é chato e tenso essas entrevistas de emprego e o que tudo isso tem a ver com o jogo bom tem entrevistas de emprego no Starfield também mas elas são muito maneiras divertidas e você pode escolher algumas opções quando está preenchendo sua ficha de cadastro sua ficha de candidato a vaga e estas escolhas vão ser discutidas na entrevista como por exemplo você ter experiência na área ou não ter curso superior ou não eu procuro sempre falar a verdade nas fichas de cadastro e nas entrevistas às vezes eu uso da própria experiência de vida que eu tenho para me orientar melhor nas escolhas dos diálogos até o momento trabalhar em Starfield e participar de reuniões de entrevistas tem sido bem 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 surpreendentes no sentido positivo ah mas o que acontece se eu exagerar mentir numa entrevista olha sinceramente eu acho que não acontece nada mas eu nunca tentei mentir pelo nível de carinho depositado no RPG do jogo não me surpreenderia se de alguma forma mentira viesse te morder na bunda depois mais pra frente no jogo mas eu procuro não mentir se o meu personagem não tem experiência ou conhecimento em alguma área quando eu estou preenchendo a ficha ou fazendo entrevista eu costumo dizer que eu não sei mas você pode chegar na entrevista e mentir na cara dura aí você vê você conta pra nós aqui nos comentários o que acontece quando você mente numa entrevista de emprego as horas sem acidentes em Marte mudam conforme o tempo passa se vocês repararem na placa ela muda constantemente quer dizer de tempos em tempos o recorde pelo que eu vi foi durante a sua primeira visita que tem bastante tempo sem acidentes eu acho que esse é o recorde de Marte de Marte toda vez quando a gente chega na nossa primeira visita em Marte quando você olha pra placa tem tipo mil e tantas horas ou sei lá trezentos e poucos dias sem acidente uma coisa assim a minha última visita a Marte mostrava seis horas sem acidentes graves seis seis horas vou confessar pra vocês uma coisa eu nunca gostei de história quando eu estudava a matéria história na escola era muito chato eu não gostava eu achava chato pra cacete e pode ser porque eu tive professores que não souberam me ensinar matéria ou talvez porque eu era meio desligado mesmo e não sei lá não consegui encontrar o amor pela história mas em Starfield eu paro fácil pra ouvir as pessoas me dando aulas de história sobre os planetas diversos não só sobre os planetas sobre os sistemas e sobre um monte de outras coisas a Sarah por exemplo me ensinou bastante sobre a história do planeta terra ela me disse o que aconteceu com o planeta porque o planeta terra está do jeito que está em Starfield eu achei super interessante e foi tão curioso que eu prestei muita atenção em tudo até o fim perguntei bastante pra ela e política em Starfield é treta igual é no resto do mundo impossível não fazer um paralelo entre o que acontece na política no jogo e a política que a gente vê no nosso mundo real é interessante também líderes pensando em ganhos pessoais disputa de poder funcionários públicos cagando pro trabalho é bem curioso e vou deixar bem claro porque eu tenho certeza que tem funcionário público assistindo esse vídeo eu não estou falando de todos vocês mas vocês mesmo sabem a fama que o funcionalismo público tem e não é uma fama injusta há exceções claro como em tudo roubo de naves vou contar uma história rápida uma nave muito maneira parou na minha frente uns caras desceram dela e eu fui caçar um a um depois que eu matei o último carinha que estava no solo fora da nave no chão digo a nave simplesmente decolou e fugiu de mim eu perdi a minha chance de tentar entrar na nave e roubá-la teve um outro momento que eu vi uma nave dando mole eu olhei em volta e vi que não tinha ninguém e eu entrei nela quando eu entrei soou um alarme e a nave decolou pro espaço comigo dentro eu acho que a nave entrou em combate espacial todos nós explodimos juntos quem estava pilotando eu e a Sarah foi um momento bem surpreendente eu morri só pra vocês saberem no espaço conforme os próprios desenvolvedores já tinham dito é perigoso ficar dando mole numa missão específica eu precisava fazer uma determinada coisa e o local estava cercado de naves inimigas existe uma maneira de você esconder a sua nave entre aspas você precisa desligar seus motores e tirar a energia de todos os módulos da nave depois você vai pegar toda essa energia que você tirou dos módulos e vai acrescentar duas barrinhas aos motores mais nada e vai bem devagar até onde você precisa ir no meu caso eu precisava acessar um local específico ou você vai num sapatinho contornando os inimigos e depois que estiver distante deles você liga de novo a potência máxima ou distribui a energia da maneira que você achar melhor sugiro a vocês tirarem a energia inclusive do módulo de escudos ok vocês precisam que a nave de vocês fique chamando a menor atenção possível e uma maneira que a nave chama atenção é quando ela está toda energizada só uma coisa a nave não fica literalmente invisível e nem é impossível de ser detectada isso é para você dificultar ao máximo que outros detectem a sua nave e a sua presença é o mesmo sistema da lamparina em Red Dead Redemption 2 e nos barcos de Sea of Thieves mesmo sistema Starfield a Bethesda falou que ia beber da fonte de jogos que tinham mecânicas legais e inteligentes e eles estão fazendo isso eles pegaram várias mecânicas de vários jogos da própria Bethesda e de outras empresas e trouxeram para Starfield por isso que esse jogo está me impressionando positivamente tanto sabe o que eu fiz também para me esconder dos piratas que estavam no espaço e consegui sair de lá era um campo de asteroides eu usei os asteroides como cover eu fui dando volta por trás deles fui passando atrás e inclusive a sombra dos asteroides me ajudou bastante sim a sombra deles porque não esqueçam os asteroides ficam flutuando no espaço e tem a estrela central do sistema e ela bate nos asteroides uma parte deles está iluminada outra parte está na sombra e eu fui usando a sombra dos asteroides para me esgueirar foi da hora foi muito legal é muito bom pessoal seguinte estou encerrando essa análise das 80 horas iniciais eu queria passar para vocês o máximo de pontos positivos curiosos e mecânicas que eu vi dentro do jogo que muita gente não fala ou passa batido esquece de chamar a atenção de vocês está tendo um hate inacreditável em cima de Starfield eu não sei o motivo me disseram que é por causa da Sony que os sonistas estão putos não sei se é verdade ou não mas eu por exemplo não estou puto eu queria estar jogando Homem-Aranha 2 e não estou puto eu queria jogar Infamous Second Son e estou aqui queria jogar Red Dead Redemption 1 não posso estou aqui chupando o dedo eu sou contra exclusivo eu acho que todos os jogos de todas as desenvolvedoras de todas as empresas deviam estar disponíveis para todos os consoles para mim deveria ser assim mas eu sei que não vai acontecer tão cedo eu queria passar para vocês muita coisa porque eu acho injusto virar e falar que Starfield está um lixo que Starfield está fraco isso aquilo porque não está é um jogo muito bom muito muito bom tem uns probleminhas aqui e ali mas eu queria focar nas coisas positivas para você que está na dúvida quem sabe sanar um pouco dessas incertezas e poder ter uma opinião melhor na hora de decidir comprar ou não beleza ouvi dizer que parece que o valor da expansão de Starfield vai custar 80 reais acho que é isso vai ser uma expansão focada em história então não sei se é verdade ou não mas é isso daqui por enquanto pessoal um grande abraço para vocês obrigado aí pela audiência e qualquer coisa qualquer dúvida qualquer sugestão comentários tranquilo valeu até mais